E aí, geral, suave, peregrino, de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal, tá certo? E gente, hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay do novo jogo, um dos novos jogos que saíram na PS Plus do mês de dezembro pra vocês aí, do modo essencial, tá? E todos os outros níveis têm acesso a esse jogo. Um dos jogos que foi disponibilizado é esse que vocês estão vendo na tela, o Power Wash Simulator, beleza? Esse jogo aqui, eu tô ligado que tem muita gente aí, né? A galera geral, assim, do Plus, que não é muito chegado. Só que, cara, o que eu posso falar pra vocês em relação a simuladores? Dê uma chance pros simuladores, tá ligado? Porque são bons, cara, são bons. A galera que tem esse preconceito ou uma resistência com o jogo de simulador é porque realmente nunca parou pra pegar um jogo de simulador realmente, de fato, experimentar ele mesmo. Sentir mesmo na pele, sabe como é que é? Porque eu também, assim, não é exatamente simulador, mas teve algum momento da minha vida que eu tive uma resistência em alguns tipos de simuladores. E aí eu dei a chance pra esses simuladores e gostei, tá? Mas eu sempre gostei, desde a infância eu gostei de simulador, sabe? Tipo, principalmente de caminhões, de ônibus, de veículos. Tudo que era veículo eu gostava, tá? Eu tinha essa vontade doida de jogar. Inclusive, eu e meu irmão, eu sempre teorizava com o meu irmão que um dia poderia existir jogos assim, sabe? Tipo assim, você poderia dirigir ônibus urbano no meio da cidade, pegando os passageiros e tal. Caminhões eu não pensava muito não, mas eu confesso que eu pensava mais em ônibus mesmo. Não que eu sou busólogo, mas é que a primeira coisa que vinha na cabeça era simulador de ônibus urbano dentro das cidades, tá? Enfim, não quero entrar nesse detalhe. Vamos, chega em enrolação. Queria mostrar pra vocês, então, o Power Watch Simulator, novo jogo aí da PS Plus. Um dos novos jogos, né? O outro também é o 2K Drive, da Lego. E o outro é o Sable, que é um jogo do PS5. Ele é só de PS5 porque ele não existe a versão de PS4, tá? Ele só foi lançado pra PS5. Sem muita enrolação, vamos lá. Então eu vou começar aqui no modo carreira. E a gente tem que, então, o primeiro trabalho é iniciar a carreira, tá? E aí a gente tem aqui, ó, limpe a van. Vai dar 150. Vamos lá. Só lembrando que eu já joguei esse jogo no PC, tá? Eu peguei um dia aí, uma prévia do jogo, tá? Um prólogo, vamos dizer assim, né? Que é um prólogo. E era pra limpar exatamente essa van aqui. Eu não sei, agora não lembro se era pra limpar essa van ou se era pra limpar uma moto. Eu lembro que tinha uma moto também nesse prólogo que eu peguei. Eu acho que era pra limpar a moto e a van, acho que eu vi alguém limpando. Eu vi algum vídeo, alguma gameplay de alguém limpando a van e aí eu tô achando que aí foi eu que limpei a van. Eu sei, não sei. Enfim, vamos lá. Começou o game aqui, então. Vocês podem ver que é uma van bem suja e é uma van da nossa empresa, né? Power Wash, ó. Power Wash Simulator. Aliás, Power Wash Service, né? Por que virar o bocal? Porque assim, ó, ele fica em horizontal e aí assim fica em vertical, tá vendo? Ah, tá. Aqui muda o bocal. O R1, tá? Muda o bocal. E eu acho que esses bocal tem alguma coisa com pressão. Nossa senhora, esse aqui é... Esse também vira o bocal, porém eu acho que não faz diferença, né? Porque é um jato único, né? Me dizemos assim. Ó. Tá, eu acho que eu tava no... Eu tava no amarelo, né? Eu tava nesse, certo? Tá, beleza, então. O bolinha, segura, a gente pode mexer aqui. O triângulo, a gente mexe o bocal também. Olha só, o triângulo, se você segurar, ele abre a roda dos bocais. O X pula. O quadrado. Aí ele muda... Ele muda... O modelo do revolverzinho, digamos assim, né? Mas eu não tenho ainda, porque eu não tenho liberado, né? Eu acho. Enfim. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, beleza. Eu tava olhando aqui o tempo do áudio aqui, gravação do áudio com a Greenplay. E tá, tá... Enfim, né? É... Vamos ver... Tem algum botão que eu possa agachar? Ah, tá. É... Aperta o R3. É... Aperta isso aqui, ó. O R3, tá? Aí, ó. Ele agacha até embaixo e depois volta. É segundo nível, terceiro nível. Beleza. Ah, o próprio jogo tá pedindo pra... Agora que eu vi, só agora que eu vi, cara, que o próprio jogo tá mostrando os comandos aqui, ó. Direita do direcional. Ah, ele mostra sujeira. Entendi. Pra cima, modo de mira. Olha só. Não sei pra que que serve isso aqui, né? O Start. Abrir e fechar o tablet, né? Beleza. Vamos fazer o que o jogo tá pedindo aqui, né? Ah... Pra baixo. Ah, ele tira... Ah, ele tira o... O jato da mão. É... O Touch, né? Ele abre alguma função aqui de... Pra gente ver. Ah, tá. Pera aí. Só agora que eu vi, cara. Eu peguei o negócio na mão. Nem tinha visto. Bom, acho que é isso, né? Acho que já o jogo não tá pedindo mais nada. Vamos começar então a limpar? Vamos lá, então. Cara, esse jogo aqui... Ele é bem satisfatório, tá? Ele é bem satisfatório, mano. Eu acho que eu não tava com esse bocal, velho. Eu acho que eu tava com outro, mano. Deixa eu ver se é esse. Eu acho que é esse que eu tava. Tá, vamo lá. Eu acho que era esse verde que eu tava. Não é amarelo, não. Aí, limpa uma roda já. Limpa um pneu. Beleza. Tá. E se eu não me lembro muito bem... É... Os bocais, dependendo do bocal, é o que limpa. Tipo assim, o bocal amarelo limpa vidro, parece, se eu não tiver errado. Se eu não tiver esquecido disso, né? E aí tem o bocal... Acho que é esse verde que limpa o geral. Limpa tudo, o resto. E aí tem o bocal branco, acho, não sei, que limpa... Erro. Concreto. Eu não lembro agora. Eu acho que é concreto. Eu não lembro agora, cara. Tem tudo isso, cara. Não é você só limpar, não. Você tem todo um processo, velho. Você tem que limpar com os bocais certos, tá ligado? Senão você paga pau pra limpar aqui. Se você limpar de qualquer jeito, você paga pau, velho. Eu lembro quando eu joguei a primeira vez isso aqui no prólogo do PC. Mano, eu fiquei uma cota aqui nesse jogo, velho. Porque eu fiquei limpando, limpando, limpando e eu não sabia. O jogo não finalizava a missão. Eu não sabia o que fazer. Aí dei uma pesquisada na internet e daí eu vi que os bocais têm diferença um do outro. Ó, o vidro, se eu não me engano, é com um bocal amarelo, acho, que limpa o vidro. Porque, ó, vocês podem ver que tá limpando, mas ele tá... ainda fica uma sujeirinha, você tá vendo? E se eu não me engano, com esse verde, ó, não tira essa sujeira mais forte. Ou tira, mas demora um pouquinho mais pra tirar, tá vendo? Eu acho que é isso. Tá. Ele tira, mas demora um pouquinho pra tirar. E tem a... Ah, e tem a questão da distância também. Se a gente ficar muito distante do negócio, também não limpa direito. Ó, limpamos já isso aqui, beleza. Agora já vamos limpar a lataria aqui, ó. A lateral da nossa van. E se eu não me engano, conforme vai passando a experiência no jogo, a gente vai podendo escolher literalmente tudo, tá ligado? Tipo assim, a largura do bocal, né? Do trabalho. Tipo assim, aqui a largura tá uma largura até que boa, só que se você chegar perto, ó, é uma largura pequenininha, tá vendo? Só se você ficar de longe que a largura fica melhor pra você trabalhar, tá vendo? Só que conforme você vai passando os níveis, você vai tendo opções, né? Você pode comprar bocal diferente e tudo mais. E sou obrigado a falar, mano, tem umas DLC aqui bem interessantes, tá? Por exemplo, um tempinho atrás ficou liberada duas DLCs de graça. Uma é do Tomb Raider, tá? É, tem um collab com o Tomb Raider nesse jogo aqui. E a outra DLC que ficou liberada também foi a espada do... Como é que é o nome lá do personagem? Do Final Fantasy VII, véi. Ficou liberada um tempo também de graça essa DLC, cara. Pra gente limpar a espada dele, tá ligado? Depois eu mostro pra vocês. Cabuloso, véi. Achei bem estranho, tá ligado? Mas achei legal, interessante. Mas eu já vi alguém jogando a DLC da Tomb Raider e, meu, a casa da Lara Croft, limpar a casa da Lara Croft nesse jogo aqui é trabalhoso, cara. Trabalhoso. Demora, né? É um casarão, tá ligado? É uma mansão, né? É meio difícil limpar em... em linha reta, tá ligado? É, ele tá limpando com o verde também, o vidro. Porém, não tá limpando tão rápido, tá vendo? Ele tá limpando o vidro, mas... Deixa eu ver se tem essa diferença. Vamos ver. É, tem um pouquinho de diferença, assim, ó. O jato, a velocidade do jato, né? A força do jato. Aí, ó. Vamos agachar aqui, que aqui tá... E se eu não me engano, esse branco aqui, ó. O jato é mais... Mais extenso, tá vendo, ó? Eu acho. É, ó. Beleza. Vamos usar o branco aqui. Só que tem que também... Também tem que ver a potência do jato, né? Ó, porque eu tô percebendo que fica muita sujeira pra trás, ó. Então, realmente, não é qualquer jato que você tem que usar. Ó lá, tá vendo? Não é qualquer jato que você tem que usar. Você tem que usar o certo ainda. Se não, fica sujeira pra trás, mano. É. Aí, ó. Agora sim limpou, tá vendo? Agora sim limpou. Aí, limpou a porta. Cara, fica muito difícil ficar em linha reta, tá ligado? Fica em linha reta aí, porcaria. Vamos ver aqui. Beleza, limpamos. E agora, o que que falta aqui? Alguma sujeira ficou pra trás? Esse retrovisor aqui ficou pra trás, ó. Porta. Que porta. Tá, deixa eu... Ah, olha só, mano. Ficou sujeira pra trás aqui, eu vou nem ver. Aí, agora sim. O que mais? Grade. Essa grade aqui? Olha só, velho. Eu acho que tem que fazer isso aqui, ó. Aí. Aí, agora sim. E carroceria? Mas na onde? Ah, em cima. Pera aí. Nossa senhora. Mas é claro que não passou, né? Olha a sujeira que tá isso aqui. Olha isso. Eu sou obrigado a falar, velho. Esse jogo aqui, ele é muito satisfatório, viu? Ele é muito satisfatório. Terminamos aqui, ó. Pensa num jogo insatisfatório esse aqui, cara. Nossa, que delícia jogar isso aqui, velho. Ó, limpinho, ó. Bom, vamos concluir o trabalho aqui, ó. Aí vai mostrar a gente limpando, olha só que legal. Mostra todo o progresso que a gente fez aqui, ó. Depois a gente subiu isso no carro, ainda bem que não amassou, né? Tá aí, ó. 150 conto pra conta. 5 estrelas a gente recebeu pelo trabalho, né? E o próximo trabalho é esse aqui, ó. É uma casa. Limpe o quintal, aliás, né? Quintal, casa, ó. É quintal. É uma casa, né? Mas vamos voltar aqui pro menu, que eu quero mostrar pra vocês, então, as DLCs, tá? Ó, então aqui é o progresso do jogo, tá? A carreira. E aí aqui, ó, especiais. Inclusive, olha só. Tem collab com... De volta pro futuro, velho. Tem collab até com Bob Esponja, olha só, cara. Tem que limpar a casa do Bob Esponja. Só que aí aqui a gente tem que comprar, tá vendo? A expansão paga. E em breve vai ter aqui uma expansão... Eu não tô conseguindo entender aqui lugares. Novos trabalhos de volta para o futuro. Ah, tá. De volta para o futuro, tá. Novos trabalhos. Aqui, ó. A espada de Midgar, tá vendo? E a moto, inclusive, ó. Olha isso, que doido. Olha que doideira. O Hard Daytona e Transportador Shinra. Aqui eu não entendi. E aqui, ó, se liga. É um... Aqui é jogar livre e aqui é continuar a campanha, olha só. Vai vendo. Aqui é a mansão da Lara Croft e aqui jogar livre. Só que aqui a gente não tem nada ainda, porque a gente não jogou muito, né? Que, aliás, aqui é jogo livre dessa campanha aqui, ó. Aí a gente joga livre. A mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Jogo livre. Aqui é iniciar. Aí aqui tem uma campanhazinha. Pra gente limpar as coisas do Final Fantasy VII. E aí aqui a gente pode jogar, tipo, limpar livre. Jogar livremente. Sem nenhuma restrição, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é continuar a carreira. Aqui tem trabalho bônus. Jogar livre. E aqui modo desafio. Ou seja, isso aqui é um modo bem complicado. Por quê? Porque tem tempo, mano. E a gente tem uma limitação de recursos. Eu joguei isso aqui. É bem complicado isso aqui. E aí jogar livre a gente já pode... Deixa eu ver se a gente pode jogar já. Locais. Não, ainda não. E veículos. Ah, a gente pode limpar a van de novo se a gente quiser, ó. Porque a gente tá no modo livre. A gente já limpou a van. Então a gente já pode limpar a van quando a gente quiser. Tá ligado? E aí continuar a carreira. A gente tem que continuar aqui então pra limpar o quintal dessa casa aqui. Demorou? Então, caso vocês quiserem mais vídeo desse jogo aqui. É só deixar nos comentários, tá? Que aí eu trago numa boa... Que essas... Faço como se fosse uma série aqui. De limpeza aqui, né? Da empresa do peregrino. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje, tá? Eu tô aparecendo de novo aqui em câmera pra vocês. Porque eu tô experimentando pra ver se realmente vai compensar fazer tudo isso. Afinal de contas é um processo meio complicado. Porque a edição agora que a gente tem que fazer. Mesclar o áudio com a imagem. Vai ser um pouco mais complicada. Porque eu tô gravando a webcam aqui. Mas a voz não tá saindo na gravação da webcam. Tá saindo na gravação do celular, tá? Então vou ter que sincronizar a voz ainda, você entendeu? Então, se não tiver sincronizado, você já tá entendendo o porquê. Se tiver alguma coisa errada com a minha voz em relação à sincronização da imagem. É porque eu tô gravando o áudio da minha voz no programa do celular aqui. Que é um programa muito bom. Que tem muitos efeitos de supressão de ruídos, essas coisas. Enfim, eu gosto muito de gravar nesse programa, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado quem acompanhou por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Aqui eles são bons pra todos vocês. E é nóis.